...questionar mesmo, exclusivo, essa é a nossa exclusiva, um guarda municipal de Belo Horizonte teve a casa alvejada na tarde de ontem. Os autores seriam usuários de droga, faziam uso de drogas perto da residência. Foi o repórter André Salles na tela do Minas Urgente. Profissionais de segurança pública vulneráveis em meio à violência. Este guarda municipal que não quer ser identificado teve a residência alvejada por usuários de droga. Ele conta que ao chegar em casa para almoçar, se deparou com dois homens fumando maconha e que por estar fardado, se sentiu na obrigação de pedir para que eles saíssem do local. Pelo menos é divertir, falar com eles, né, para não estar usando a porta da minha casa, devido a ter criança em casa, né. É divertir mesmo, aí já de imediato já começaram a ameaçar. Ah, que eu vou dar tiro, que eu vou voltar, que eu vou buscar arma em casa. O guarda municipal já estava dentro de casa, quando ouviu o barulho de moto e de cinco tiros, um deles perto do cômodo, em que os três filhos dele brincavam. Passados uns dez minutos, que eu já estava dentro da minha residência, já passados esses dez minutos, eu ouvi cinco disparos de arma de fogo. Peguei a minha família, coloquei no lugar mais seguro, né, já sonei a PM de imediato e a guarda municipal, e saí lá fora. Minha reação foi essa, eu estava com a farda da guarda, fui lá fora. O agente de segurança pública acredita que os bandidos tiram proveito do fato de saberem que os guardas civis não têm porte de armas de fogo. Eles falaram que a guarda não é polícia, citou esse, como a gente ouve todo dia, no dia a dia, do trabalho da gente. No caso, se eu estivesse sem a farda da guarda, eles ficam mais temerosos que a farda. Porque eu, sem a farda, eles não sabem quem que eu sou. Eles não sabem o que eu posso ser, que eu posso ser uma pessoa do mal ou do bem, ou polícia, mas eu com a farda da guarda, eles já sabem, essa pessoa não está armada. Porque já foi divulgado em todos os setores de imprensa que a guarda não usa arma. Além de correr risco fora do trabalho, o guarda municipal está vulnerável no exercício da atividade. Estou na guarda, deu de 2003, já passei por N situações de risco na guarda municipal, já vencei situações de disparos de arma de fogo, já vencei muitas ocorrências. Com certeza, a guarda municipal, hoje em dia, é um profissional de segurança pública que está passando muita dificuldade. O porte de arma é demanda antiga dos guardas municipais. O vice-presidente da associação garante que, sem armas de fogo, os guardas são vulneráveis à violência. Seis atentados com arma de fogo, esse ano, quatro foram em serviço. Ou seja, é guardas amarradas, guardas rendidas, guardas alvejadas em serviço, inclusive a viatura. De um guarda, o último atentado, a viatura foi alvejada. A prefeitura de Belo Horizonte chegou a investir um milhão e meio de reais para que os agentes pudessem utilizar armas. No entanto, a situação continua a mesma. Esse assunto já foi denunciado ao Ministério Público, inclusive vamos ter audiência daqui a um mês, o Ministério Público, para tratar dessa questão, que estão sendo gastos de dinheiro público e não estão armando os guardas. A assessoria de comunicação da guarda municipal de Belo Horizonte está informando que o pagamento já foi, que o armamento, aliás, que o armamento já foi comprado e que estão sendo tomadas as medidas administrativas para a concessão do porte de arma aos guardas municipais. Que acho que devem se proteger, sim. Existe até uma discussão muito interessante. Porto Alegre já ampliou essa discussão e concedeu o direito daquela arma, da arma do choque, do taser, né? O taser é a arma T, aquela que emite o choque. Agora, enquanto não tem nada, eles continuam sendo alvos, igual patinhos, né? E é bom lembrar também, hein? Não é só da arma, não. Tem que treinar. Porque só da arma não vai resolver o problema, não. Tem que treinar para o uso, tem que treinar para a consciência, tem que ter acompanhamento psicológico. Esse é que é o problema, doutor. É, isso é uma das coisas principais que você falou. Porque não é pôr a mão, não é pôr a mão na arma e pôr na cintura e falar eu tenho autoridade, eu tiro isso aqui. Olha, o controle de uma arma é muito sério, irmão. Eu já vi coisas absurdas com a pessoa portando arma. Depois, de repente, eu já atendi várias pessoas, policiais foram me procurar depois de ter trocado o tiro e agora está em uma situação difícil. Então, o cara não pensa, ele acha que é o seguinte, eu sou, não vai acontecer nada. Quando ele atira, já vem na ponta da bala, já vem um monte de problema para cima dele. Mesmo ele estando no dever cumprimento. Ele é preso, depois relaxa-se a prisão, mesmo assim ele vai responder o processo. Agora, esses rapazes estão aí. Agora, eu queria só perguntar o seguinte, se é filho de um bacana desse aí, meu amigo. Você é filho de um político? É, você pensa bem. Todo mundo está procurando saber quem era o cara que atirou nesse rapaz. Tinha que correr em cima disso. Agora, eu conheço pessoalmente e falo que é meu amigo que está lá na frente, o coronel culto. Eu tenho certeza que ele vai pôr para cima, porque ele vai correr atrás disso aí. Porque ele não deixa barato, não. Eu tenho certeza que vai correr em cima. Tomara que corra. Tomara que vá para cima. 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 Obrigado.